A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, estamos no capítulo 17, em que ele vem trazendo a mediunidade e o corpo espiritual. E hoje ele vai trazer aspectos do desprendimento. Nós estudamos no programa passado a questão do sono e do desprendimento e ele trará para nós alguns aspectos bem interessantes para a gente meditar e aprender. Dessa forma, diz André Luiz, aliviando o controle sobre as células que a servem do corpo carnal, a mente se volta no sono para o refúgio de si mesma, plasmando na onda constante de suas próprias ideias as imagens com que se compraz nos sonhos agradáveis, em que saca da memória a essência dos seus próprios desejos, retemperando-se na antecipada contemplação dos painéis ou situações que deseja concretizar. Então, a vontade é essa grande alavanca da alma, então eu desejo muito algo e a partir daí eu posso viver antecipadamente no sono, através do sonho, aquelas questões. Então, são chamados sonhos agradáveis, que beleza, né? Porque eu queria viver aquilo, eu queria que fosse daquela forma. E a gente, já que eu citei o pensamento contínuo, lembra? Já que a gente tem a consciência, a gente pode plasmar um quadro e viver prazerosamente dentro dele. Isso é uma das questões, é um dos aspectos dos sonhos. E ele fala assim, para isso, mobiliza os recursos do núcleo da visão superior no diencefalo, de vez que aí as qualidades essencialmente óticas do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desnervamento transitório todos os pensamentos que lhe emergem do seio. Então, o diencefalo é aquela parte do cérebro que está situada entre a porção anterior do cérebro e a porção mediana do cérebro, né? Então, e ali ele fala que é a questão dessa visão, desses quadros. E há o desnervamento, o que é isso? Quando a gente dorme, há um afrouxamento dos lápis que nos prendem ao corpo. Há, na verdade, até um relaxamento desse sistema nervoso. Então, algumas áreas ficam mais fáceis de serem acessadas, né? Bem mais fáceis do que no estado de vigília. Embora, no estado de vigília, essas questões possam acontecer. Possam acontecer, mas a gente nem sempre está atento a esses acontecimentos, porque o dia a dia, a atividade do dia a dia, a lida diária, ela nos leva a ter outros focos, outros focos, a buscarmos outras questões. E aí ele vai dizendo, Noutras ocasiões, no mesmo estado de insulamento, recolhe, no curso do sono, os resultados de seus próprios excessos, padecendo a inquietação das vísceras ou dos nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade, quando não seja o asfixiante pesado remorso por faltas cometidas, cujos reflexos se absorvem do arquivo em que se lhe amontoam as próprias lembranças. E aqui ele vem assim, é trazendo, como sempre, a lei de causa e efeito, né? Dorme bem, tem, vive bem. E quantas vezes, durante o nosso próprio dia, nosso próprio dia mesmo que a gente vai viver, nossa própria atividade física, né? Atividade material, desculpa, do dia, a gente é inquieta as nossas vísceras. Comeu muito ou comeu pouco? Não comeu, não se alimentou direito? A questão do álcool, né? Os alcoólicos, as situações, ou outras substâncias tóxicas que a gente vai ingerindo durante o dia e que às vezes até se faz, mas um pouquinho só, não tem nada demais, né? O excesso de gordura, tudo que é excesso ou tudo que falte. No outro dia mesmo, a gente conhece uma pessoa que é até chamada de, fala o nome dela, beta-caroteno, passou até a ser o sobrenome. Então, ela come mamão, cenoura, é só laranja, esses produtos, né? Esses vegetais e frutas, tudo laranja, né? Negumes verdes, tudo laranja, tudo da cor laranja. E aí, no outro dia, alguém falou assim, engraçado, né? Ela tem essa questão saudável, mas ela faz um doce de banana sem açúcar? E aí, eu estive na casa dela e tinha um panelão. No outro dia, já não tinha mais. Ela falou assim, ah, ela come essas coisas, mas ela come muito. E aí, a gente conversando com essa pessoa, ela falou assim, ah, Deus, eu não sei porquê eu não durmo bem. Embora trabalhe muito, tudo isso, é um profissional da área de educação física, né? Mas, assim, o meu sono não é um sono bom. E aí, a gente fica olhando, né? Muitas vezes, determinadas determinadas dietas que a criatura se impõe sem uma orientação lógica, porque é claro que o nutricionista, os médicos, eles estudaram para isso. E vão analisar, vão ver o exame para chegar à conclusão do que é mais útil para a alimentação daquele indivíduo que possui tal ou qual doença, tal ou qual enfermidade, ou, às vezes, não. Até em termos do desempenho, em termos do trabalho e tudo, ela necessitará comer um tanto mais. A gente, nesse período de Olimpíadas mesmo, a gente vê a alimentação do atleta, né? Se a gente for comer, por exemplo, aí eu lembrei agora do tenista, né? Se a gente for comer, qualquer um de nós, pegar meia dúzia de banana para comer, acho que a gente vai ficar aí impancinado, né? Passando mal e tudo. Mas, dado a atividade deles, o despenho de energia, eles comem tranquilamente aquela quantidade e tem que comer para ter um desempenho. Então, a gente, muitas vezes, eu gostei muito disso, a gente inquieta as nossas vísceras, por quê? Porque elas são preparadas para receber determinada dose de energia, determinada carga de energia. Lembra que, em capítulos anteriores, ele falou que as células são unidades inteligentes e que eles, elas se congregam entre si na formação do órgão, na formação dessa estrutura? Então, ela está preparada para aquilo. E aí, eu não mando. E aí, imagina o trabalho que vai haver. E, muitas vezes, até, pela, ou eu mando, ou não mando, ou mando errado, elas podem, vou colocar entre aspas, até enlouquecer. E aí, a gente vê as doenças, as disfunções, as dificuldades todas que são causadas em função de quê? Da gente inquietá-las, não oferecendo aquilo que seria necessário. E ele fala, ou, os nervos injuriados pela sua rendição à licenciosidade. E aí, o que é licenciosidade, gente? É quando eu concedo, quando eu abro mão, de, quando eu abro mão da lei. E aí, eu me concedo licenças morais, mais licenças morais que são perniciodas, são desgastantes, são os excessos, não é? Então, os nervos, e a pessoa fala assim, olha, eu estou com os nervos à flor da pele. E é interessante que a pessoa, às vezes, fica nos nervos à flor da pele porque procurou uma distração, um lazer. Ué, meus amigos, mas o lazer não é para a gente ficar bem? E é isso que eu sempre tenho que ver quais são os objetos, o que é que eu procuro quando eu quero descansar? Qual é o ponto, qual é a base do meu relaxamento? Como é que é isso? Porque quando o relaxamento entra para a questão da licenciosidade, que é o relaxamento moral, com certeza o meu sono não vai ser bom, não vai ser bom, porque a minha mente estará desequilibrada. Olha só. Então, em tudo equilíbrio, tudo equilíbrio. A gente não vê os médicos, nutricionistas falarem, não, você pode tudo, não é mais? Vamos aos pouquinhos. Paulo de Tarso, ele fala lindamente, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. então tem que ver a conveniência. E é por isso que é tudo de acordo com esse corpinho que a gente está encarnado. Eu lembrei agora da querida tia Vilma, não é? Preciso tratar com cuidado deste corpo em que estou reencarnado. Ele é muito importante para mim, me ajuda, me serve, faz parte de mim. Então, esse corpo em que a gente está reencarnado que tem que ser tratado com cuidado. Ele fala o nervo, então o sistema nervoso pela licenciosidade ou então o remorso pelas faltas cometidas. Gente, e aí o que a gente pode fazer? comete faltas. Todos nós, eu acho que todos nós, a gente está treinando, está treinando ainda para ser aquele discípulo de excelência. Há até um texto que fala que a gente é servo imperfeito ou servos inúteis, fala isso porque a gente ainda está na dificuldade. Mas aí, se eu cometi a falta, o que que eu posso é fazer para me tranquilizar? Ah, mas não dá para resolver agora. Mas quando eu começo a estabelecer um plano, olha o pensamento contínuo, de reparação, eu irei me pacificando, eu irei começando a ficar bem. E aí, esse plano de pacificação, esse plano de reparação, ele vai fazer parte do meu sono físico. ele vai fazer parte da minha aura. Olha só, eu estou vibrando reconciliação, eu estou vibrando reparação. Isto é uma vibração de amor. E eu vou atrair quem? Espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória. E eu posso muitas vezes dormir e quando eu acordo, eu acordo com uma ideia. Ah, que ideia, olha! E como é que eu não tinha pensado nisso antes? Não tinha pensado nisso antes? Porque o pensamento foi sugerido. E aí, a solução é encontrada. E aquilo que era remorso, que era culpa, vira trabalho, vira implantação de amor, vira paz. É essa a proposta da doutrina e a proposta do sono físico. É um dos aspectos do desprendimento através do sono. Bem, queridos, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro no programa Estudo das Obras de André Luiz. Nesse momento, estudando a obra Evolução em Dois Mundos do próprio através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. estamos no capítulo 17 Mediunidade e Corpo Espiritual no subtítulo Aspectos do Desprendimento e ele continua nos explicando assim Numa e noutra condição todavia é a mente suscetiva à influenciação dos desencarnados que evoluídos ou não lhe visitam o ser atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra inclinada a ascensão de ordem moral ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhes sugestões infelizes quando pela própria ociosidade ou intenção maligna aderem consórcio psíquico de espécie auditante que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega temíveis contratos com as forças sombrias então de qualquer maneira mesmo aquele sono em que eu fico um pouquinho só em cima acima do meu corpo em que eu começo a metabolizar os meus próprios desejos como naquela outra em que eu consigo ir um pouquinho além de qualquer jeito a gente está suscetível a influência são desencarnados evoluídos ou não e eles vão vir o que atraído pelos quadros que estão na nossa aura né e eles vão overtar um bom auxílio quando eu quero o bem mas também quando eu vibro no mal e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos que a gente promove que a gente elabora antes de dormir principalmente por isso meus queridos que muitas vezes a TV o hábito que algumas pessoas tem de deixar a TV no quarto de dormir e aí colocam em determinado canal até num canal tranquilo mas elas dormem com aquela TV ligada muitas vezes e sabe lá que tipo de informação vai entrando ali a gente vai formando um campo propício pra aquela influenciação desordenada e aí dependendo das questões eu vou atrair espírito que vão me sugar as energias sabe aquela questão que eu acordo mais cansada do que eu dormir vamos prestar atenção nisso meus amigos quando eu fui deitar vamos prestar atenção nisso e aí eles vão soprar pra nós sugestões infelizes porque ele e aí pela própria minha própria ociosidade uma intenção maligna eu vou fazendo contratos com esses espíritos gente que é um consórcio psíquico porque ele quer a mesma coisa que eu se eu quero vingança se eu falo bem feito se eu vibro pelo pior eles também vibram então a gente fica numa simbiose numa sintonia e a gente acaba fazendo através dessa dessa postura contratos temíveis com essas forças sombrias que com certeza não será nada bom porque contrato é assim gente para desfazer um contrato já vimos o trabalho alguns companheiros aqui eu nunca tive mas alguns companheiros aqui que nos ouvem alguns ouvintes que já tiveram uma empresa eles sabem que às vezes existem todas as facilidades para você abrir uma empresa todas as facilidades e você está com o gás está com o sonho tudo isso mas para fechar a empresa para acabar isso então a gente a gente vê isso na vida comum a gente tem amigos que falam assim ai meu Deus do céu como é que é duro além da falência e às vezes a pessoa já está com alguns compromissos financeiros mas para fechar mesmo é muito custoso porque é um contrato é um consórcio e assim também a gente abrindo mão da nossa liberdade de ser bom nós temos a liberdade de exercer a bondade mas aí eu abro mão e muitas vezes por uma sugestão por uma leitura por uma conversa eu começo a ser aquela criatura que fazer parte dos vingadores fazer parte dos inconformados dos revoltados que nem sempre alguém pode falar mas eu vou aceitar tudo não mas nem sempre a minha posição ela é ativa muitas vezes é uma posição só de repetir aquilo que o outro diz para eu ser classificado entre os intelectuais e os inteligentes mas eu não movo uma uma vírgula para a melhoria do estado e vou atrair espíritos também que são ociosos preguiçosos assim naquele estado que eu estou e aí meus amigos para depois a gente desfazer esse contrato vai ser muito trabalho é possível claro que é possível porque a fatalidade é o bem mas vai ser muito trabalhoso então vamos prestar atenção nesses momentos e nesses movimentos da alma e André Luiz continua mas dessa posição de espectador a função de agente existe apenas um passo o pensamento contínuo em fluxo insopitável desloca a organização celular perispiritual a maneira do córrego que em sua passagem desarticula da gleba em que desliza todo um rosário de seixos é assim que os seixos soltos seguem a direção da corrente lapidando-se no curso dos dias o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental que por ele extravasa conscienciando-se muito vagarosamente do sono que lhe propicia meia libertação e que seixos soltos são esses gente são os nossos pensamentos os nossos anseios os nossos desejos os nossos ideais então esse pensamento contínuo ele é é como se fosse um córrego né que ele vai levando o que é como seixos né vai movimentando esses nossos valores essas nossas crenças tudo ali vai passando como se fosse num córrego mas é interessante que esse movimento vai gerando uma lapidação é só uma lapidação e ele fala que conscienciando-se muito vagarosamente no sono que lhe propicia meia libertação sabe por quê? eu vou e aí é o grande trabalho dos psicanalistas né dos amigos quando eles começam a analisar esses símbolos que aparecem no sono no sonho desculpe através do sono físico e aí eu vou vendo o que que eu tenho em mim quais são as resoluções que eu queria tomar o que é que eu estou adiando o que está me incomodando o que é que constitui verdadeiramente meu objeto de prazer de cuidado e à medida que eu vou tomando consciência desses seixos entre aspas né desses valores desses fatores eu vou me trabalhando eu vou me lapidando eu vou me melhorando é esse o estágio que nós espíritos encarnados em maioria aqui no planeta terra já estamos chegando desde aquela pergunta assim por que que eu sonho com tudo isso aí por que que eu sonho sempre com essa questão por que por que que eu me importo tanto com essas questões por que que isso é tão importante pra mim e não é para os outros e eu vou dentro desse processo me autoconhecendo gente e é isso que ele fala conscienciando-se muito vagarosamente no sono e aí o trabalho esse trabalho não é só no estado de vigília no estado de sono também eu vou procurando meios vou procurando resoluções vou procurando ajudas vou procurando ajustes vou me reconciliando com a minha própria consciência e muitas vezes até me reconciliando com os meus adversários por que não é formado o campo áurico a aura não tem os quadros a gente não atrai e muitas vezes a gente atrai pessoas pessoas que na nossa cabeça estão mal resolvidas as questões e muitas e muitas vezes para elas aquilo nem existiu então a medida que eu atraio essas pessoas eu vou resolvendo também essas questões a medida em que eu expresso um grande desejo de entender a vida a minha vida um grande desejo de dar um sentido a minha vida de viver de uma forma verdadeiramente útil eu vou atraindo ao meu redor situações que vão me ajudando a consolidar esses desejos lembra que ele falou dos desejos aqui? situações e em muitas muitas e muitas situações muitos dias até amigos espirituais que podem falar assim olha eu já passei por isso vamos trocar experiência eu já passei por isso eu optei por esse e esse aquele caminho e a gente pode acordar não com a lembrança de que do que aqueles amigos falaram mas com uma com uma aspiração nova com um pensamento de mais esperança aquilo que nos afundava na impossibilidade vai começando a ser uma janela que vai se abrindo para um novo despertar muita paz amigos a rádio rio de janeiro apresentou programa estudo das obras de andré luiz